Fala um pouco da estreia, Kai. Como foi o jantar depois desse tempo parado? Olha, é difícil, né? Um pouquinho estranho, né? Primeiro jogo, assim, depois de seis meses, né? Mais feliz por estar de volta. Agora é batalhar durante a semana e já buscar os três pontos lá fora. Fizemos uma boa partida, dominamos boa parte do jogo a Chapecoense, sofrendo nenhum momento de risco. A Chapecoense não conseguiu nos empurrar. Acho que a gente precisa trabalhar mais um pouco para corrigir algumas ações dentro de campo, né? Principalmente na questão do último terço, na tomada de decisão, nas escolhas corretas. Agora essa semana a gente vai ter uma semana um pouco mais longa. Vai dar para corrigir esses detalhes aí. E aí